Então, olha, vou mostrar pra vocês meus lenços. Esse lenço aqui eu comprei há muitos anos atrás, na época da mesma. A minha filha estava com ele e me devolveu hoje, né? Trouxe, lavadinho, cheirouzinho, ó. E eu estou aqui agora, olhando, né? E muito desse daqui eu usava bastante. Então, vamos ver aqui, pessoal. Olha, esse aqui que eu estou, foi a minha nora que me deu, né? Então, esse aqui não faz parte desse daqui, né? Esse aqui eu comprei a parte. Então, esse eu ganhei. É um lenço degradê. Olha, bem bonito. Ela sabe que eu gosto desse tonalidade também, de azul, né? Então, ela me presenteou com esse daqui. Eu já usei umas vezes, né? Sempre quando eu coloco, ó. Eu coloco, pra ficar mais arrumadinho assim, com a roupa única, né? Um preto, calça e blusa preta, né? Ou todo branco, que aí ele destaca melhor do que você com duas peças diferentes, né? Então, olha, belíssimo esse daqui. Ele tem um brilho, né? Eu gosto muito dele. Então, vamos botar aqui. E a gente vai ver quantos lenços eu tenho, né? Então, esse daqui é independente desse daqui, porque esse aqui foi um presente. Esses outros eu comprei. Então, vamos pegar aqui, olha. Esse daqui, ele tem esse vermelho e tem um azul. A mesma padronagem, mudando só a tonalidade, né? Então, olha, pessoal. Que beleza. Época da mesma, né? Então, esse daqui também eu cheguei a usar. Eu botava sempre quando eu ia para algum local, assim, com ar-condicionado, né? Ou no shopping, ou quando saía para as pizzarias, né? Então, olha, esse, né? Uns destaca mais, outros destaca menos, né? De acordo com a padronagem. Na casa da minha filha, ela guardava ele enroladinho, né? Aqui eu vou guardar no cabine, para ele ficar soltinho no meu clost, né? Então, esse daqui é o azulzinho. É igual esse que eu coloquei, né? No vermelhinho, ó. Então, eu vou botar o outro. Então, aqui já vão, quatro, três, né? Com o que eu ganhei. Quatro. Olha, esse daqui. É uma padronagem, né? Animal. Então, cobra. Aqui seria uma cobra, né? Então, também muito bonita aqui, ó. Com a roupa branca, com a roupa preta, né? Esse daqui. Eles são assim mesmo, enrugadinho, né? Não pode passar ferro, mas se passar ferro, ele vai embora. Isso aqui não é algodão, né? Isso aqui é com um nalho, alguma coisa assim. Material que, se bater, né? O ferro, ele vai embora. Tem esse amarelo. Eu usei muito esse amarelo, né? Calça preta, blusa preta, eu lembro, ó. E quando a blusa é com a golinha, eu botava por baixo, né? Tá, olha, beleza. Muito bonito também, né? Vamos para esse. Esse daqui, olha, multicor. Vários cores, né? Ó, bonito. É como se fossem pinceladas, né? De tinta. Ó. Também bonito, né? Olha, pessoal. Beleza. Você joga, né? Você joga ele assim, ó. Nada de botar enrolado no pescoço, nem um nozinho, né? Ele só fica bonito solto, assim, né? Então, ó. Mais um. Vamos aqui. Padronagem pequenininha. Eu acho que a padronagem pequenininha, ela não realça tanto, né? Mas, eu comprei, pessoal. É como eu falei, eu saio comprando um de cada, né? Então, olha, padronagem pequenininha aqui, né? Não sei se seria também uma cobra, né? Então, também, ó. Marrom, né? Isso aqui é marrom. Eu acho que seria uma cobra também, isso daqui, né? Então, vamos ver o outro. Animal também, né? Na época, eu lembro que tinha muita roupa com padronagem animal, né? Além desses lenços, eu lembro que eu tinha uma blusa assim, ó. Pessa padronagem. Eu gostava muito, né? Então, animal, né? Fica muito bonito também, como eu falei, com a roupa preta, mais escurecida, né? Então, olha. Animal. Mais uma cobra. Ó. Mais uma cobra. Né? Esse aqui é o tom mais um marrom, mais clarinho, né? Olha. Vamos ver aqui o outro. Um vermelho. Olha que bonito aqui, ó. Vermelho, azul, né? Esse daqui, eu fiz a live de hoje, né? Com ele. Olha que beleza aqui, ó. Floral, né? Bem bonito. E... Mais um animal. Aqui, ó. Marrom, né? E tem mais um aqui. Um chão que caiu. Olha, eu não tinha visto. Deixa eu pegar aqui, né? Então, olha pessoal. Mais um. Esse aqui tá parecendo uma onça, né? Olha. Quanto lenço eu comprei. Deixa eu pegar esse aqui pra puxar. Mais um colorido aqui, ó. Olha, pessoal. Bem delicadozinho, esse. Tá vendo? Mais um colorido. Então, os meus lenços estão de volta, né? Para mim. Aqui, ó. Aí, fora esses, eu tenho dois pequenininhos. Tenho um aqui que caiu no chão também, ó. Aqueles pequenininhos, né? Oxe, tem outro, pessoal. Tava no chão. Mais um. Olha. Um verdinho, né? Um verdinho. E parece com esse, mas não é, né? Olha. O verdinho. Aí, tem os pequenininhos, né? Eu não lembro se esse daqui eu comprei ou foi a fêmea, né? Nesse daqui, eu lembro que eu dava um nozinho e botava com a blusa branca que eu tinha de gola, de manga, né? Por dentro. Então, a gente organiza direitinho aqui pra não ficar as pontas. Dava um nozinho. Aqui, ó. Né? E colocava aqui. Olha, pessoal. Eu lembro que eu cheguei a usar, né? Esse lencinho também, ó. Mas não lembro se foi eu que comprei ou foi a fêmea, né? Vai ficar aqui. Eu vou fazer ele do mesmo jeitinho. Boto, dou um nozinho e ele fica guardado, né? E tem aqui, olha. O vermelhinho também, ó. Eu acho que esse daqui eu comprei. Né? Eu acho que esse daqui eu comprei. Então, ele é maior. A gente faz aquele mesmo processo, né? Ajeita direitinho. Faz um nozinho, dá um nozinho e coloca aqui também, né? Então, eu lembro que eu cheguei a usar esse lencinho também, né? Sempre com a blusa, com a gola, né? Eu tinha uma blusa branca de manga. Eu deixava assim, né? Os punhos e viradinho e colocava aqui por dentro, né? Ele mais arrumadinho aqui, que a gente dá assim, ó. Dá um retorce, né? Aqui, pra ficar aqui. Diminuiu o volume e eu acho que eu curti bem também esse, viu? Então, é isso, olha. Com um pouquinho dos meus lenços, estão de volta pra mim, né? Ó, tava com a minha filha, devolveu. E mais um aqui, mas esse aqui pertence a um vestido. E tá aqui na minha casa, um vestido dela. E tem esse daqui também, ó. E vai ficar guardado aqui, né? Então, foi um pouquinho dos meus lenços, né? Estão de volta pra mim. Agora eu vou guardar aqui na... Aqui, ó. Vou ver esse cap tudinho, né? Sempre com esse nozinho pra não... Ele não cair, não escorrer, né? Escorregar. E eu vou ficar fazendo isso aqui. Organizando, vou colocar, né? Direitinho. Eu vou botar assim, ó. A padronagem animal e a padronagem floral, né? Um do lado do outro. Pra ficar organizado, pra ficar tudo bonitinho, né? Então, assim, ó. Cobra. As cobras, né? Eles são grandes, viu? Então, é o pintado chave também. É o tamanho dele, né? Não é aquele lenço pequenininho, não. É o lenço maior. Então, eu vou colocar... As cobrinhas tudo junto. E os florais também. Dando sempre um nozinho pra não escorregar. Então, é isso aqui. Agora, eu vou ficar aqui guardando, né? Meus lenços maravilhosos. Que eu vou voltar a usar. É isso aí, pessoal. Que eu vou passar. E aí, eu vou passar.